Bom dia, pessoal! Fala, galera! Tô aqui pra fazer a aula que ficou sobrando da aula do dia 23, tá certo? Ficou faltando a parte de divisão, né? Então, vamos lá. Ninho disso tá tudo lá no Drive. Vocês vão encontrar aulas antigas também, se vocês não gostarem da minha aula. Tem outras aulas, se vocês quiserem assistir. Vai ter essas aqui também. Essas aqui vão estar no YouTube e vão ter os exercícios lá, tá? Então, vamos lá. Vocês podem ver que esses meus slides são diferentes do Pedro, que eu dei na aula, né? Eu vou tentar uma abordagem um pouco diferente. Eu gosto de perguntas aqui, né? Então, a gente tem várias perguntas. E eu acho que se a gente responder essas perguntas aqui, a gente consegue ter uma boa ideia do que é a divisão, né? Então, seria legal aqui, que vocês estão vendo esse vídeo agora, vocês pausassem e aí lessem essas perguntas e vejam quais vocês se lembram já e quais vocês mais ou menos têm a manha, tá? Então, vocês pausaram, agora vocês voltaram. E nós vamos ver. Então, a primeira pergunta aqui é o que é a divisão, né? O que é a divisão? Divisão, basicamente, é isso. É bem do sentido do dividir, que nem eu fiz a piada lá na aula, que é que tudo começou quando os primeiros egípcios compraram uma pizza de oito pedaços, certo? E eles tinham uma galera para dividir. Eles tinham quatro, dois bonecos. Eles se ligaram que, como eles comem igual, eles precisavam de dividir essa pizza entre eles. Dividir, aí eles inventaram a palavra dividir, né? Então, um ficou com... Eles perceberam que, né, para os dois terem a mesma... Opa, não, a cor é muito parecida. Para os dois terem a mesma... A mesma quantidade de fatias, um teria que comer quatro pedaços e o outro quatro pedaços. Então, eles entenderam isso e começaram a desenvolver a divisão, certo? A divisão, basicamente, é isso. A gente vai pegar um número. Nesse caso, essa pizza é de oito pedaços, né? A gente vai ter um número. E a gente quer dividir ele, pegar esse número e transformar ele em outros números menores, mas que, no final, somem ele, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui, certo? Oito é igual a dois mais dois mais dois mais dois, que nem a gente viu na multiplicação, né? A divisão vai me dizer quantas vezes eu fiz isso, certo? Então, enquanto a multiplicação me diz quanto que eu tenho que fazer, aqui a divisão vai me dizer quantas vezes eu fiz isso. Então, se o oito pode se dividir em quatro, dois, a gente começa a entender as respostas, certo? Então, a divisão é isso. A divisão é tu pegar um número e tu transformar ele em outros números, né? Em pedaços menores iguais, né? Certo? E aí, como realizamos uma divisão? Bom, então, a divisão é exatamente o análogo da multiplicação, tá certo? Então, ela é o cálculo inverso, né? Que nem a adição, ó. Se a gente tem quatro mais cinco, dá nove. Mas se eu fizer nove menos cinco, eu volto para o quatro. Se menos mais cinco, são inversos. Do mesmo jeito, se eu tiver quatro vezes cinco, vocês viram na tabuada já, é vinte. E se eu dividir por cinco, eu volto para o quatro, tá? Então, esse é um jeito interessante de nós começar a pensar a divisão, tá? Então, se eu, por exemplo, desse um valor assim. Assim. Trinta e dois dividido por oito. Eu tenho que achar qual o número que eu multiplicando por oito vai dar trinta e dois, certo? Então, esse é um jeito análogo da multiplicação, né? Porque se eu estou dividindo trinta e dois por oito, eu estou dividindo trinta e dois em oito partes iguais, tá? E só tem um jeito de fazer isso. Isso que é a beleza da divisão. A gente só tem um jeito de fazer os cálculos. É o único jeito, tá? Então, o único jeito de dividir trinta e dois em oito partes iguais é quatro. Então, essa resposta aqui é quatro. E se a gente quiser fazer aquela prova real, quatro vezes oito é trinta e dois segundos ao tabaco. Certo? A gente também vai fazer divisão pensando no algoritmo, né? Que o algoritmo é muito famoso e ele funciona muito bem para números muito grandes. Então, por exemplo. cento e dezesseis dividido por seis, por exemplo. Talvez dá certo. Não. Dividido por três, por exemplo. Esse número aqui é grande. Eu não consigo saber de cabeça qual número que eu tenho que dividir em três vezes para dar para dar dois e dezesseis, né? Então, a gente vai usar o algoritmo. Eu acho que todo mundo aprendeu lá nesse fundamental. Aqui a gente faz cercadinho assim. E aí, o que que esse algoritmo ele faz? Ele faz exatamente... Basicamente, essa mesma coisa que a gente fez aqui nessa analogia à multiplicação só que de um jeito escondido que a gente não percebe. Então, a gente faz com o vazio nas centenas e nas dezenas. Então, aqui, ó. A gente primeiro pega aqui a parte das centenas, tá? Centenas. É, tá daqui. 21, né? 21 dividido por três é sete. E aqui eu não vejo tudo porque passa do trinta, né? Se eu pegasse... Assim, o maior valor que tu pode pegar aqui é o valor que tá dentro do cercadinho vezes dez, né? Porque se passar disso é dez e aí ia ter dois trecos aqui e aí não ia dar certo. Então, a gente pega só a parte... Então, tipo, se tivesse... Isso aí. Então, aqui. E aí, 21. A gente diminui aqui. Dá zero. Baixa seis. Três. Fez seis. Qual número tem que multiplicar por três? Por três pra dar seis? Dois. Aqui, tá? Temos aqui os setenta e dois. Mas, tipo assim, o que a gente fez aqui na realidade? O que a gente fez aqui na realidade é que a gente usou a propriedade distributiva da multiplicação. 216 é igual a 210 mais seis. Tá? E aí, a gente pegou isso aqui e dividiu por três. Então, a gente dividiu... Daí, a gente fez a distributiva. A divisão também tem a distributiva, que nem a multiplicação. Dividiu cada parte por três, tá? 210 dividido por três é setenta. E seis dividido por três é dois. Portanto, setenta e dois. Esse aqui é o algoritmo, certo? É isso que a gente fez aqui, vocês podem ver. Certo? Deixa eu ver qual que é a próxima parte que eu vou dizer. Tá. Tem uma outra coisa que eu poderia dizer que é um jeito de fazer divisões. É uma coisa muito importante pra Enem, que é saber conseguir fazer cálculos mentais. deixa eu só conferir se tá gravando. Não, tá gravando assim. Um jeito bom de conseguir fazer cálculos mentais é, por exemplo, se tu tem números conhecidos, assim, embaixo, tá que são muito grandes. Então, por exemplo, talvez vocês, uma hora, aprendam que a potência que tem e dois é igual a dois na cinco, tá? E aí, vamos supor que vocês tenham um número, tipo, mil dividido por trinta e dois. Tá? Esse cálculo é um cálculo um pouco difícil de fazer e seria um cálculo complicado de fazer ali no chuveirinho, né? Mas, se a gente sabe que o trinta e dois é igual a dois na quinta são cinco dois multiplicados, né? A gente pode dividir esse mil por cinco vezes, tipo assim, por dois cinco vezes, né? Então, mil dividido por dois é quinhentos, quinhentos dividido por dois é duzentos e cinquenta e duzentos e cinquenta dividido por dois é cento e vinte e cinco. E aí, nos sobra um, nos sobram dois aqui, né? Uma, duas, três, não, sobra dois dois, né? Então, isso aqui segue sendo dividido por quatro. Isso aqui a gente aprende outra hora, tá? Só para dizer que tem esse jeito aqui de fazer, tá? Deixa eu ver. como podemos ver divisões na prática? Bom, as divisões aparecem muito na prática em vários lugares, né? Então, o caso principal e o mais importante é quando a gente tem que dividir a pizza com a grisada. Os caras se obrigam porque fazem o o pedaço maior e o pedaço menor. então, não façam isso. Então, sim, a gente pode ver nesse tipo de coisa, a gente consegue ver quando a gente quer uma proporção, né? O quanto maior é isso, né? Eu tenho dois valores, certo? E eu quero saber o quanto um é maior que o outro, quantas vezes, né? Então, a gente sabe que, tipo, por exemplo, se eu tenho, se eu tenho, se hoje eu tenho quatro carros, eu sou um milionário e ano passado eu tinha dois, eu consigo ver que agora eu tenho o dobro de carros, certo? Porque eu divido um pelo outro, certo? Quando vocês pegarem números decimais, vocês vão ver também que dá pra gente fazer as porcentagens, né? Se uma garagem tem 100 carros e 43 são azuis, qual a porcentagem de carros azuis? Então, 43 dividido por 100. vai dar 0,43. 43% dos carros são azuis, certo? Essas aqui são as coisas principais na prática, né? Claro, vocês vão encontrar muitas vezes essas divisões nos cálculos, assim, nas fórmulas vão aparecer, então, então é importante ter bem iluminado. Como podemos realizar estimativas de resultados das divisões? esse aqui é muito legal, tá? Outra coisa que o Enem pede, tá? Diretamente pedido lá nas habilidades, é que os alunos consigam não resolver questões de cabeça, mas conseguir estimar as questões. Então, às vezes, vai ter respostas que tu não precisa saber a resposta exata pra acertar. Pode saber só a estimativa que tu consegue acertar, certo? Então, teria uma coisa do tipo assim, 1.500 dividido por 130, tá? Esse tipo de coisa. Cara, a gente poderia fazer o cálculo e tal, mas a gente consegue estimar também qual vai ser o valor disso. Por quê? Pegando os valores simples, né? Então, se eu estimar esse 130 como 100, eu vejo que esse valor vai dar 15, né? 5.500 dividido por 100, a gente corta os dois zeros, a gente fica com 15, tá? Só que 130 é maior que 100. Então, se a gente tá dividindo por um número maior, o nosso valor vai ser menor. A gente tá dividindo por mais coisas, né? Então, vai ser um número menor que 15. Então, aqui eu já sei que, ó, esse aqui é o sinal de aproximadamente. Aproximadamente vai ser 15. Mas eu sei que é um número menor, menor que 15. Certo? Porque 15 seria 1500 dividido por 100. 1500 dividido por 180 é um número menor que 15. Então, aqui eu já posso acertar, tipo assim, se eu tivesse só números maiores que 15, eu ia botar num número menor que 15 e eu já ia acertar isso. Então, isso é importante ter em mente, certo? Então, conseguir ver que sempre que a gente tá dividindo alguma coisa por dois, a gente tá cortando pela metade. Então, não importa se for um número muito, muito gigantesco que ele vai ficar pela metade. E que se tu dividir um número pela metade, ele sempre vai ser menor do que o número que tu dividiu pelo terço, certo? Então, assim, não importa o número que tiver aqui em cima, se eu dividir ele por 2, esse aqui é um número ruim, 600. Se eu dividir ele por 2, vai ser maior do que se eu pegar o mesmo número e dividir por 3. E aqui por 4. Conforme eu for aumentando o denominador aqui embaixo, a gente vai aumentando as partes em que a gente tem que diminuir, né? esse aqui a gente tá dando 600 reais pra 2 pessoas, aqui 600 reais pra 3 pessoas, aqui 600 reais pra 4 pessoas, assim por diante, certo? Então, esse negócio da estimativa é muito importante também, tá? E isso aí é uma boa coisa vocês treinarem e fazer. Mas treinem e fazer na vida, assim, de vocês. Ah, foi fazer um troco? Pô, vê lá, quando deu, já estima. Aqui, inclusive, esse sinal aqui tá errado, tá ao contrário. Dei uma pausinha aí, mas já voltei. Vamos lá. Tá, então isso aí é como a gente vai fazer estimativas, tá? E o que é o resto? O resto, o resto, porque até agora a gente já tá lidando com cálculos que tenham respostas exatas, certo? Agora, por exemplo, se nós tivéssemos um cálculo, tipo... Ah, uma coisa mais fácil. Se nossa pizza nós cortasse ela em... Oito pedaços. Oito pedaços, um clássico. Se a gente tivesse três pessoas. como que a gente dividiria igualmente isso entre essas três pessoas? Igualmente só tem um jeito. Cada pessoa vai receber duas pizzas. Duas fatias. tá? Tá, esse é o único jeito de igualmente. E aí, esses dois. Esses dois significa que vai sobrar duas pizzas. Sobrar duas pizzas pro café da manhã. Vamos ver depois. este é o resto, certo? Então, em cálculos onde a gente não tem... São os cálculos que o inverso não tem na tabuada, certo? Nós vamos ter resto. O resto nada mais é do que um númerozinho somado. Se a gente quiser escrever isso, oito dividido por três é igual a dois mais dois mais dois é igual na realidade. Três vezes dois mais dois, certo? Três vezes dois dá seis, que é a divisão aqui certa, mais dois. Se a gente tivesse mais um númerozinho aqui, a gente teria certo, né? E aí, como é que a gente vê o resto? O resto do nosso algoritmo. Três. Qual o número que eu preciso multiplicar por três pra dar oito? Dois. Seis. Seis menos oito. Dois. Esse aqui é o nosso resto. A gente não tem mais como multiplicar o número por três pra dar dois. Certo? Não tem. Então, esse aqui é o nosso resto. Ele funciona pra todos os cálculos. Quão grande for o número. aqui, ó. Esse é meu sete, tá? Você pode avisar. Então, 217 dividido por doze. Aqui é o um. Vocês já estimaram quanto que vai dar esse cálculo aqui? Quanto que estimando, assim? Pô, duzentos dividido por dez, né? Tá, tem que dar vinte. Dois, né? Vinte. Duzentos dividido por dez vai dar um número perto de dez, né? De vinte. Vinte, no caso. Vinte vezes dez dá duzentos. Mas daí, tem que ver que aqui, ó, já começamos com um. Então, é menor que vinte, né? Claro, porque aqui é maior que dez e aqui é maior que dez. Mas aqui é maior que dez. Você tá dividindo por mais coisas, né? Então, pá. Vinte e um dividido por doze é nove. Vinte e sete, se não me engano, doze, ó, a tabuada do doze, ó. É noventa e seis, eu acho. Doze vezes dez, cento e oito, menos noventa e seis. Então, é oito. Olhando a tabuada, né? Oito vezes doze, que tipo, ó, oito vezes dez dá sessenta, oito vezes onze dá oito vezes dez dá oitenta, né? Oito vezes onze dá oitenta e oito e oito vezes doze dá noventa e seis. Certo? Tá? Então, agora, vamos fazer um problema, tá? Digamos que a gente tenha quatrocentos e cinquenta e cinco quilos de areia e a gente quer levar pra uma construção e a gente só tem quatro caminhões, tá? Quantas viagens eu preciso fazer? Bom, se a gente aprendeu a divisão, a gente sabe que a gente pode colocar quatrocentos e quinta e cinco em quatro caminhões. De qual maneira? né? Vamos ver. A gente pode pegar o quatrocentos e quinta e cinco e dividir por quatro. O quatro aqui, porque quarenta e cinco é maior que quarenta, então, um, quatro, dá zero, cinco aqui é um, desce o quatro, fica um, e baixa o cinco. Qual o número que, multiplicado por quatro, chega mais perto de quinze? três, né? Então, doze, sobra três. Tá? O que significa? Significa que se a gente fizer uma viagem com os quatro caminhões, ou seja, quatro viagens, uma de cada caminhão, a gente consegue levar quatro vezes cento e treze, porque cada caminhão vai levar cento e treze quilos, né? Quatro vezes cento e treze vai dar quatrocentos e cinquenta e dois. Certo? Vai ficar faltando três quilos, né? Então, a gente tem que fazer mais uma viagem. Então, isso que é interessante, a gente tem que fazer uma viagem a mais, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que toda vez que a gente tiver um cálculo real, assim, e que sobrar um resto, a gente tem que fazer mais uma vez, assim, certo? Isso é importante. Geralmente, cai no Enem, geralmente as pessoas erram, porque elas colocam o quatro aqui, o cento e treze, assim, o quatro, pá, consegue fazer em quatro. Não dá, porque eu teria que fazer mais uma. Tem que estar sempre atento nesse tipo de coisa. O que é o resto? Ok. Podemos dividir por zero. Interessante essa pergunta filosófica. Quando a gente está pensando em dividir, a gente está pensando em quantas coisas a gente está dividindo, né? quantas vezes, né? seis dividido por dois é seis em duas vezes. Todo número, ele tem um um dividido embaixo, né? Porque todo número, ele está dividido por um, que não muda nada, né? Porque não está dividindo entre nada, certo? E qual o sentido de dividir por zero? Como que eu vou dividir em nenhuma parte? Certo? Tu poderia achar que dá zero isso aqui. Mas não faz sentido, porque tu não tem como dividir uma coisa em nenhuma parte, tá? Então, isso aqui está terminantemente proibido. Isso aqui nunca vai acontecer. Certo? Se em algum momento acabarem colocando dividido por zero, não vai estar certo. Revisem, vejam se tem alguma coisa errada, certo? Então, isso aqui não tem valor pra nós. Podemos dividir por números não inteiros? É uma pergunta que a gente pode fazer aqui. A gente pode, né? Eu não sei se eu devo explicar pra vocês, porque vocês vão ter aulas de números decimais, tá? Mas já pra ir começando a ver, a gente não precisa só dividir por números inteiros, tá? E a gente vai ver que esses números que a gente não consegue mais dividir, por exemplo, se eu tivesse um 216, né? Dividido por... Não, por exemplo, o... 250, né? 250 dividido por 4. Não, por... 4 acho que vai dar certo. Não, vai dar certo. Por 4, né? Quanto que dá isso? Bom, vamos ver aqui. 25 aqui, vezes 6, né? 1, 4... 1, 0, 4, 2... 8 sobra 2. Não é um exato, né? Então, aqui é... 62 vezes 4... mais 2, tá? Mas a gente pode pensar assim também. 4 é 2 vezes 2, né? Então, é a mesma coisa que 250 dividido por 2, que é a metade. Então, é 125. E isso dividido por 2. Isso aqui a gente vai ver que é uma fração, certo? A gente vai ver depois que a gente sinta que é isso. Isso aqui tem um valor decimal, e do mesmo jeito que você tem um valor decimal, a gente pode dividir por coisas decimais. A gente não precisa dividir só por números inteiros, tá? A gente poderia ter um... 250 dividido por 0,1. Vocês vão ver que isso aqui significa a mesma coisa que multiplicar por 10. Certo? Mas isso aqui é mais pra frente, tá? Que analogias podemos traçar com a multiplicação? Acho que eu já tracei aqui em cima, né? Da multiplicação ser a inversa da divisão e a gente precisar dela pra conseguir explicar as coisas, tá? E quais notações a gente pode utilizar? Quais notações a gente vai ver pelo caminho, tá? Então, eu já usei muito essa aqui que é a comum, tá? Que é esse, o tracinho e os dois pontinhos. Ok? A gente tem uma outra que é a mais utilizada, que é a da fração. Não, é a mais utilizada não. Que é a da fração, certo? Que a gente bota uma linha entre os dois. Então, esse aqui é o numerador e esse aqui é o denominador. E aqui é a oficial do, sei lá, do congresso da matemática. Vocês vão ver mais. É a barrinha lateral, assim. Certo? Ela aqui funciona no computador também, tá? Então, é isso. Basicamente, acho que é isso que eu tinha pra falar de divisão. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvidas que eu esqueci de falar, vocês me peçam. podem mandar no meu e-mail. Eu já... Eu já botei meu e-mail, mas eu boto de novo aqui. Eu boto de novo aqui. Se eu conseguir. Essa... Essa aula... Essa... Essa apresentação vai ficar no... No drive pra vocês verem. E eu vou subir essa aula pro YouTube o quanto antes. Certo? Qualquer coisa, então, me chamem. E... Obrigado pela atenção. Tchau. Tchau.